E, antes, esta é uma bela lezione, e, então, graças. Principalmente pela participação do público em todos os eventos, é sempre uma bela experiência. Como diz grande, os educadores também devem ser educados, e, nesse sentido, que pode estar aqui, e agradeço a todos. A minha relação torna à leitura dos quadernos do cárcere, e se sofferta sobre o uso da categoria de subalternos nos quadernos, no período carcerário, na obra do cárcere, e também hoje. A minha exposição volta à leitura dos cadernos do cárcere, no ambiente dos cadernos, e também hoje. A categoria de subalternos é uma das categorias granshanas a longo trascuradas, mas que, nos últimos décennos, têm gradualmente havido uma maior circulação no mundo. As etapas desta fortuna são notas, a partir da formação do coletivo de subalternos para os subalternos no início dos anos 80, na Índia, para continuar com a difusão dos estudos subalternos da Universidade Inglesa e Estadunidense, e, no início dos anos 90, com a formação de um coletivo latino-americano para os estudos subalternos. A categoria de subalternos é uma das categorias granshanas por muito tempo negligenciadas, mas que, nos últimos décennos, tem gradualmente, digo, uma maior circulação no mundo. As etapas desta difusão são notas, a partir da formação do coletivo para os subalternos estudos, no início dos anos 80, na Índia, para prosseguir com a difusão dos estudos subalternos nas universidades inglesas e norte-americanas, e, no início dos anos 90, com a formação de um coletivo latino-americano para os estudos subalternos. A fortuna de este termino e de este conceito, Gramsciani-subalterni, é, mas, também, devido a uma série de entendimentos. Já no primeiro congresso mundial da International Gramsci Society, svolto a Napoli, no 1997, Joseph Buttigieg spiegou como a primária diffusão da categoria gramsciana de subalternos no mundo avvenne per opera de estudios indiani, per la precisione bengalesi, que avevano scarsa conoscenza de aquilo que Gramsci aveva escrito, avendo-la preso só da unha antologia em língua inglese, que reportava, em uma sezione de escritas na história de Itália, só duas notas do quaderno 25, intitulado da Gramsci, à margine de la história, história de grupos sociales subalternos, título e quaderno que l'antologia não citava nemenos. A fortuna deste termo e deste conceito Gramsciano subalternos é, porém, devida também a uma série de mal-entidos. Já no primeiro congresso mundial da International Gramsci Society, ocorrido em Napoli, em 1997, Joseph Buttigieg explicou como a primeira diffusão da categoria gramsciana de subalternos no mundo ocorre por obras de estudiosos indianos, precisamente bergaleses, que tiveram escasso conhecimento daquilo que Gramsci aveia escrito, aprendendo apenas a partir de uma antologia em língua inglesa que fazia referência, em uma seção de escritos sobre a história da Itália, somente duas notas do caderno 25, intitulado por Gramsci, a imagem da história, as margens da história, ou história dos grupos sociais subalternos, título e caderno que a antologia nem ao menos citava. Contudo, os estudiosos indianos ficaram impressionados pela importância que Gramsci atribuía à história dos subalternos, sobretudo no risorgimento, apreendendo dele algumas chaves explicativas, aplicando-as à história da Itália. Assim, Nervo torna-se para eles uma espécie de cavouro, enquanto o papel de Mazini é confiado a Mahatma Gandhi. Con la diffusione del termine subalterni nelle università anglo-americane, si produsse una svolta. Estudiosi influenzati soprattutto dal decostruzionismo e dal pensiero di Foucault usarono la categoria di subalterno e il concetto di subalternità in modi lontani da quelli propriamente Gramsciani. Grazie al lavoro di studiosi come Buttigieg stesso, o Marcus Green, o Massimo Modonesi, e a mio aviso divenuto chiaro come questa operazione sia stata quasi sempre filologicamente errata e anche spesso politicamente e culturalmente ambigua. Com a diffusão do termo subalternos nas universidades anglo-americanas se produz uma mudança significativa. Estudiosos influenciados sobretudo pelo desconstruzionismo ou pelo pensamento de Foucault usaram a categoria de subalterno e o conceito de subalternidade de modo diverso daquele propriamente Gramsciano. Grazie al trabalho de estudiosos come Buttigieg, o Max Green, o Massimo Modonesi, e a mio ver, tornou-se claro come questa operazione fu quasi sempre filologicamente errada e também frequentemente politicamente e culturalmente ambigua. Condivido queste critiche, ma mi chiedo, quali sono i motivi intrínseci che hanno reso possibile il successo di questa categoria? Cosa dice esattamente Gramsci a proposito de subalterni? Quali usi fa del termine subalterni nelle opere del carcere? Divido estas criticas, concordo con estas criticas, mas mi pergunto, quais são os motivos intrínsecos que tornaram possível o sucesso desta categoria? O que esattamente diz Gramsci a proposito de subalternos? Quais usos faz do termo subalternos nas obras do castigo? Il quaderno 25, intitolato appunto da Gramsci Storia dei gruppi sociali subalterni, é un quaderno speciale, ovvero un quaderno monotematico, scritto nel 1934 nella Clinica di Formia. In questo quaderno, Gramsci ricopiou só uma parte das notas que havia escrito nos quadernos precedentes e que tratavam de subalternos ou que addirittura avevam como titolo História das classes subalterne. Ao contrário, Gramsci trascrisse no quaderno 25 algumas notas que não tinham este título, mas que falavam de subalternos em vários modos. O quaderno 25, intitulado precisamente por Gramsci História dos Grupos Sociais Subalternos, é um caderno especial ou monotemático, scritto em 1934 na Clinica de Formia. Nele, Gramsci reescreveu somente uma parte das notas que havia escrito antes nos cadernos e que tratavam dos subalternos ou mesmo que haviam como título História das classes subalternas. Ao contrário, Gramsci transcreveu no caderno 25 algumas notas que não haviam este título, mas que falavam de subalternos de diversos modos. Ao início do quaderno 25, vi são duas notas recopiadas do quaderno 3. Em efetio, o termo subalterne compare fim do quaderno 1, inicialmente no âmbito de discursos de tipo militar ou que usam o linguagem militar como metáfora. Nela nota 43 do quaderno 1, por exemplo, se fala de oficiales subalternos do exército com os seus grandes parágrafos pequenos intelectuais. Depois de algumas presenças pouco significativas do termo, é no quaderno 3 que encontramos as duas notas que depois serão recopiadas ao início do quaderno 25. No início do caderno 25, existem duas notas reescritas do caderno 3. Com efeito, os termos subalternos aparecem desde o caderno 1, principalmente no âmbito dos discursos diretamente de tipo militar, o que usam a linguagem militar como metáfora. Na nota 43 do caderno 1, se fala, por exemplo, de oficiais subalternos no exército, na página 37, que Gramsci compara aos pequenos intelectuais. Depois de algumas citações pouco significativas do termo, é no caderno 3 que encontramos as duas notas que depois serão reescritas no início do caderno 25. A primeira é a nota 12 do quaderno 3, dedicada a Davide Lazzaretti, que será ripresa in seconda stesura insieme a una nota menos significativa del quaderno 9 sullo stesso argomento. Davide Lazzaretti era un predicatore ottocentesco nato nel 1834 que era agito sul monte Amiata in Toscana dando vida a una setta religiosa eretica popolare millenaristica e socialista utopistica. Egli aveva condotto una predicazione sulla base di confusi elementi visionari e superstiziosi che avevano finito per allarmare sia lo Stato italiano che la Chiesa cattolica per il seguito popolare che raccoglieva nei paesi della sua zona. Tra l'altro Lazzaretti si era pronunciato a favore della Comune di Parigi e aveva proclamato la necessità di instaurare una repubblica e l'Italia era allora ovviamente una monarchia. Egli fu ucciso dall'esercito nel 1878 pur non costituendo un vero e proprio pericolo per le istituzioni. A primeira é a nota 12 do caderno 3 dedicada a David Lazzaretti que será retomada em segunda escritura junto a uma nota menos significativa do caderno 9 sobre o mesmo argumento. David Lazzaretti era um pregador do século XIX nascido em 1834 que havia atuado no Monte Amiata na Toscana dando vida a uma seita religiosa herética popular milenarística e socialista utópica. Ele havia realizado uma pregação sobre a base de confusos elementos visionários e supersticiosos que acabaram por alarmar seja o Estado italiano seja a Igreja católica pelos seguidores populares que atraía nos países de sua zona. Entre outros Lazzaretti se tinha pronunciado a favor da Comuna de Paris e havia proclamado a necessidade de instaurar uma república. A Itália era então obviamente uma monarquia. Ele acabou morto pelo exército em 1878 embora não constituísse um verdadeiro e próprio perigo para as instituições. Le osservações più interessantes de esta nota gramsciana per noi hoje a mio aviso sono as seguintes. In primo luogo Gramsci sostiene que questi fenomeni de ribellismo eram legados ao fato que in quell'epoca o Vaticano da Chiesa Cattolica aveva deciso de vietar aos cattolici italianos de partecipare à vida política do novo Estado nato da Risorgimento. Da questo astensionismo dos cattolici nasceva per Gramsci o espaço para afirmar de uma tendência sovversiva popolare elementare che usa virgolente come quella di Lazzaretti. As observações mais interessantes desta nota gramsciana para nós hoje ao meu modo de ver são as seguintes. Em primeiro lugar Gramsci sustenta que estes fenomenos de rebelião estavam ligados ao fato que naquela época o Vaticano a Igreja Católica havia decidido proibir aos católicos italianos a participação na vida política do novo Estado nascido do ressurgimento. Deste abstencionismo dos católicos nascia para Gramsci o espaço para afirmar-se uma abre aspas tendência subversiva popular elementar como aquela na segunda estesura da nota que diventa a nota 1 do quaderno 25 Gramsci adjunge aberta virgolente as massas rurales in assenza de partidos regulares se cercavam dirigentes locales que emergevam dalla massa estessa mescolando a religião e o fanatismo ao insieme de reivindicaciones que em forma elementar fermentavam nas campanhas em virgolete na segunda escritura da nota que torna-se a nota 1 do caderno 25 Gramsci acrescenta abre aspas as massas rurais na ausência de partidos regulares procuravam dirigentes locais que emergiam da própria massa misturando a religião e o fanatismo no conjunto de reivindicações que de forma elementar fermentavam no campo fecha aspas appare dunque chiaro como per Gramsci se a incapacità de iniciativa ou l'assenza de grupos dirigentes a spingere le masse contadine e subalterni verso forme de revolta irrazionali e senza possibilità de un éxito positivo parece portanto claro como para Gramsci se a incapacità de iniciativa de sinistra de guidare ser desfeita ser desfeita portanto essas rebeliões populares camponeses atrasadas são devidas para Gramsci primeiro a incapacidade das elites políticas de organizar e dirigir as classes subalternas e em particular as classes camponesas dois a incapacidade da sinistra da esquerda de guiar a ânsia de mudança e de justiça social mais subalternas Viene da chiedersi quante volte si é ripetuta questa situazione nel novecento e si ripete tuttora basta pensare alle recenti rivolte distruttive senza speranza di egemonia dei giovani poveri delle periferie di Parigi e di Londra come qualche anno prima della città di Los Angeles e quante volte una sinistra troppo collaborativa con le forze borghesi o anche solo non capace di guidare le masse di formarle di organizarle a lasciare lo spazio alla ribellione arretrata e senza speranza di subalterni deve-se então perguntar-se quantas vezes é repetida questa situazione nel século XX e se ripete a todo momento basta pensar nas recentes revoltas destrutivas e sem esperanza di hegemonia dos jovens pobres das periferias di Parigi e di Londra come alcuni anni antes in Los Angeles e quantas vezes una esquerda excessivamente colaboradora con le forze burguesi o ancora non capace di guiare le masse di formarle di organizzare di formarle sul folclore non mostra di dare un giudizio molto ottimistico sulla capacità dei subalterni di uscire da soli dal proprio stato di subalternità di sfidare a classe e qui nella nota 1 del quale 95 il discorso di Gramsci ovviamente riguarda le masse contadine e le masse contadine dell'Ottocento ma al di là di questa necessaria precisazione appare chiaro come Gramsci in genere veda tutti i limiti della spontaneità e dello spontaneismo e segue Lenin nel ritenere decisiva l'azione del partito anche se insiste molto più di Lenin sull'importanza di quanto viene di autonomo di potenzialmente alternativo di potenzialmente rivoluzionario nelle masse dei subalterni rispetto alla cultura e alla concezione del mondo delle classi dominanti qui qui la nota 1 del caderno 25 il discurso di Gramsci ovviamente se refere alle masse camponesi e alle masse camponesi del século XIX ma para além desses necessarios esclarecimentos parece claro como Gramsci em geral via todos os limites da espontaneidade e do espontaneismo e siga Lenin no considerare decisiva a ação do partido ainda que insista muito mais que Lenin sobre a importância de quanto existe di autonomo di potenzialmente alternativo di potenzialmente rivoluzionario nas massas dos subalternos con relação a cultura e a concepção de mundo das classes dominantes non vi è però fiducia nella spontaneità nelle capacità spontanee dei subalterni di rovesciare la loro condizione di subalternità e divenire gemoni nella nota 48 del quaderno 3 la importante nota in cui si parla della dialettica tra spontaneità e direzione consapevole Gramsci afferma che virgolette l'elemento della spontaneità è caratteristico della storia delle classi subalterne chiuse virgolette e che senza direzione consapevole anche se una direzione è sempre il rapporto dialettico con le masse che sappia essere parte delle masse non avanguardia assestante senza tale direzione consapevole le masse sono destinate a restare subalterne ecco il tema del partito centrale in Gramsci in relazione della storia soprattutto futura delle classi subalterne che vogliono divenire hegemoni non existe porè confianza na espontaneidade na capacità espontânea dos subalternos de mudar a sua condição de subalternidade e tornar-se hegemônicos na nota 48 do galerno 3 a importante nota na qual fala da dialettica entre espontaneidade e direzione consciente Gramsci afirmara que o elemento de espontaneidade Gramsci afirmara abre aspas o elemento da espontaneidade é característico da história das classes subalternas fecha aspas e que sem direção consciente também também se uma direção sempre em relação dialética com as massas que saiba ser parte das massas e não vanguarda em si mesmo sem tal abre aspas direção consciente fecha aspas as massas são destinadas a permanecer subalternas eis o tema do partido central em Gramsci em relação a história sobretudo futura das classes subalternas que querem tornar-se hegemônicas a segunda nota que será recopiada da Gramsci do caderno 3 que se intitula em primeira escritura história da classe dominante das classes subalternas e em segunda escritura metodológica a indicar de classes subalternas de classes subalternas que subiscono nota 90 nota 90 quando Gramsci falará subalternas e a expressão subalternas de esta classe subalternas que podem educar a si mesma na arte de governo em outro lugar por exemplo na nota 41 do quaderno 10 pois Gramsci afirmará que abre aspas a filosofia da prática não é um instrumento de governo dos grupos dominantes para conseguir o consenso e exercitar a hegemonia sobre classes subalternas é a expressão dessas subclasses subalternas que querem educar a si mesma na arte de governo a expressão ciò che aqui letteralmente sembra un processo de autoeducazione messo in relazione con tanti altri brani dei quaderni in realtà appare a mio avviso essere per Gramsci qualcosa de più complesso presuppone il rapporto dialettico con ciò che nei quaderni a volte denominato partito o moderno principe a volte virgolette centro omogeneo di cultura che deve svolgere un lavoro educativo formativo virgolette come leggiamo in seconda stesura anche nel quaderno 24 subito prima del quaderno 25 sulle classi subalterne è un partito quello che prefigura Gramsci che deve essere parte della classe operaia e delle classi subalterne ma che è comunque necessario e deve avere una capacità di elaborare una concezione del mondo la filosofia della praxis come Gramsci chiama la sua reinterpretazione del marxismo potenzialmente hegemonica tutta tutta che le classi subalterne in se non animo Isto che literalmente parece un processo di autoeducazione colocato in relazione con tantas outras passaggi dei caderni in se non animo as vezes centro homogeneo de cultura fecha aspas que deve desenvolver um trabalho educativo formativo fecha aspas como lemos em 2ª escritura também no caderno 24 poco antes do caderno 25 sobre as classes subalternas è un partito quello che prefigura Gramsci che deve essere parte della classe operaria e delle classi subalterne mas che è de todo modo necessario e deve ter una capacità di elaborare una concepzione di mondo a filosofia da praxis come o grande se chama sua reinterpretação del marxismo potenzialmente hegemônica dote che le classi subalternas in si non possuono tanto più che scrive Gramsci nella nota 14 del cuoreno 3 aperte virgolette le classi subalterne subiscono l'iniziativa della classe dominante anche quando si ribellano chiuse virgolette e aggiunge nella seconda stesura del cuoreno 25 aperte virgolette solo la vittoria permanente spezza e non immediatamente la subordinazione chiuse virgolette além disto escreve Gramsci na nota 14 do caderno 3 abre aspas as classes subalterne soffrem a iniciativa da classe dominante e tambem quanto si ribella fecha aspas e acrescenta na segunda escritura no caderno 25 abre aspas somente a vittoria permanente destrói e non immediatamente a subordinação fecha aspas in altre parole solo il farsi stato delle classi subalterne può far riuscire davvero dalla subordinazione ma il partito deve esistere operare e porre le condizioni per la sfida egemonica ben prima di questo momento Gramsci accenna alla rivoluzione francese ma il nostro pensiero qui non può non andare alla rivoluzione russa e ai suoi sviluppi em outras palavras somente o farsi stato das classes subalternas pode fazê-la sair verdadeiramente da subordinação mas o partido deve esistir operar e colocar as condições para a luta hegemônica bem antes deste momento grante a cena a revolução francesa mas o nosso pensamento aqui não pode não tocar a revolução russa e aos seus desenvolvimentos mas o o o o o o